Mais um vídeo aqui para o canal Dicas do Vovô Coruja Quero mostrar para vocês aqui uma fruta Ela se chama pitaya Não sei aí o nome científico Se alguém souber, posta aí para a gente conhecer Olha aqui, tem umas aqui Tem uma aqui que está soltando a flor Essas vermelhas já estão maduras Tem as verdes aqui, olha como é que elas verdes também Tem umas aqui que já abriu a flor Aí ó, já está até murchando Essa planta, ela é tipo um caco Ela envolve na madeira Ela sobe na madeira E abre uma roda em cima Para soltar bastante galho Para produzir bastante fruta Pessoal, quero agradecer a todos aí que se inscreveu no canal Desejar a todos aí um Feliz Natal Um abraço a todos Deus abençoe que esteja todo mundo com saúde Uma ceia maravilhosa hoje à noite Desejando a todos aí um Um próspero ano novo, né? Em 2020 Bom para todo mundo aí Aí fica aí Essa beleza dessa fruta aí para vocês verem E aí E aí